Vou dizer que ela não sabe É, é muito A gente não sabe, mulher Tu não entra na cachorra Como é que uma pessoa sai Desde segunda que alguém não sabe Mas alguém sabe Mas alguém sabe Cadeirão, olivágua E situar com a delveira A gente sabe, sabe Alguém sabe, sabe Ele também comeu Ele não pode esconder Ele não quer, ele não quer nada Ele não quer falar de ninguém Ele só quer Fiquei enxando Fiquei enxando Juro Ele só sai de pedaço tremendo Isso É 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 Hoje tu quer ir com a panha?